Oi pessoal, eu sou a professora Vanessa e hoje a gente vai fazer um porta-treco de cartõezinhos. Essa caixinha aqui, para você guardar o que você quiser dentro dela. Para fazer essa caixinha, nós vamos precisar de oito cartões do mesmo tamanho, pode ser de papel cartão. Para fazer a caixinha, você vai pegar esse cartão, dobrar no meio. Depois que você tiver dobrado no meio, você vai dobrar aqui a ponta para essa marca do meio que você já fez. E aqui você vai trazer e quase encostar, tá vendo? Você pode deixar um espaço, mas não precisa, você pode pôr mais perto também. Você vai dobrar uma vez. E a segunda vez que você dobrar, você vai ter que fazer uma linha aqui, então você pode puxar essa parte para cá. Depois de dobrar ele assim, você vai abrir, reforçar essa dobra que você já fez. E aqui, imagina que aqui existe uma linha. Você vai dobrar assim. Nessa linha que você imaginou. Vai criar uma ponta, tá vendo? É a base da nossa caixa. Você vai precisar, para cada lado da caixinha, fazer quatro partes iguais a essa. Depois que você já tiver com as quatro partes prontas, você vai encaixar uma parte na outra. Os primeiros são bem fáceis de encaixar, porque você vai pegar essa parte que você tem aqui e você vai encaixar essa parte nesse vão que você tem aqui, assim. Você vai fazer isso com todas as peças. Encaixando. E aí você vai já vendo a caixa começar a aparecer. Depois que você já tiver encaixado as quatro peças, você vai ter que fechar. Aqui você precisa de um pouquinho de persistência. Você vai colocar essa parte que você começou a encaixar, aqui nesse vão que ficou. Vai colocar. Empurrar a ponta para dentro. E aí, só você ir fechando os encaixes da caixa. Quando você tiver terminado de fechar, você empurra. E pronto. Você já tem uma parte da caixa pronta. Para fazer a tampa, o processo é o mesmo. A única diferença é que você não precisa fechar tudo. Você pode deixar ela um pouquinho aberta. Então vamos encaixar de novo as quatro partes. Pronto. Sua caixinha já está pronta. Você vai colocar uma dentro da outra. Está pronta. Você pode fazer com qualquer papel que seja mais duro. Pode usar um papel colorido, papel todo preto. Pode colocar o que você quiser dentro dela. Tchau.